Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para fazer mais um vlog, falar de algumas coisas com vocês aqui no Koja no OU. Hoje eu estou um pouco meio chateado, não sei, acho que aqui na minha cidade está chovendo, o clima não está muito bom e provavelmente está me deixando um pouco triste, não sei. Entre outras coisas também eu estou com uma falta de tempo para fazer conteúdo, o que acontece? Como eu já expliquei anteriormente para vocês, eu estou migrando o site, então em breve o Koja no OU vai deixar de ser Koja no OU, na verdade não é bem isso, vai entrar um novo site que é o Koja Gamer, não sei, algumas pessoas já conhecem aí, andaram acessando, viram que não tem nada lá no kojagamer.com.br e dentro dele vão ter alguns outros sites, entre eles vai ter o Koja no OU. Então você vai continuar acessando o Koja no OU pelo endereço, www.kojanow.com.br, mas você vai ter uma opção de estar utilizando o kojagamer.com.br. Por que que eu estou fazendo isso? O Koja no OU acabou crescendo, ele acabou se tornando algo além do que eu imaginava. Se eu imaginasse isso, com certeza eu não teria criado Koja no OU, teria criado Koja na Blizzard, Koja, Koja Gamer ou o que seja, mas de qualquer maneira eu criei o Koja no OU e ele se tornou um site aí de referência de conteúdo Blizzard. Não de tudo que a Blizzard faz, mas algumas coisas que a Blizzard faz, entre elas hoje a gente está muito forte no World of Warcraft, Heroes of the Storm e Diablo. A gente faz algumas coisas de StarCraft, Overwatch, está vindo aí uma galera forte para Overwatch e Hearthstone. Hearthstone, está muito difícil achar pessoas que queiram falar de Hearthstone. Já aproveitando, se você tem um conhecimento de Hearthstone, StarCraft e quer escrever para o site, quer ajudar outras pessoas, entre em contato comigo, tem no link aqui embaixo na descrição, tem a postagem que eu falo e explico sobre isso, tá? Eu não sei se o vlog vai ficar grande ou não, vou falar algumas coisas, então como eu estava dizendo, eu estou um pouco triste hoje, na verdade é desanimado, né? Eu tinha me programado de fazer uma série de coisas, entre elas, de fazer alguns vídeos para vocês, eu tenho mais alguns unboxings para serem feitos, mais um mouse e um teclado, mais um teclado que foi meu querido Shifton do Urocar que me mandou de presente, obrigado Gabriel por isso. E alguns bonequinhos de World of Warcraft e tudo mais. O meu grande problema hoje está sendo o tempo. Eu preciso administrar o site, revisar todas as matérias do site, cobrar o pessoal e dar andamento para o conteúdo. Embora eu tenha duas grandes pessoas que me ajudam muito, na verdade são três, a minha esposa, a Macotinha e o Aegis, eu sozinho não consigo fazer grandes coisas, mas nós estamos levando. Existe um desejo, uma vontade de fazer com que o Koja Nuo ou o Koja Gamer se torne algo mais profissional. Para isso, para você tornar algo mais profissional, para você fazer algo de boa qualidade, que hoje eu acho que o Koja Nuo não tem toda a qualidade que ele pode atingir, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro e você precisa de dedicação. A dedicação nós temos, o problema é o tempo e o dinheiro, né? Todos que trabalham no Koja Nuo ou que são colaboradores, não é nem trabalho, eles colaboram no Koja Nuo, eles não ganham nada para estar lá, porque a gente não ganha nada por isso. Então, eu estou vindo aqui nesse vlog falar uma coisa que eu já falei várias vezes, que é de você apoiar o que a gente faz. Não é apoiar com dinheiro em si, tá? É claro que se você quiser apoiar com dinheiro, é muito melhor. Mas é apoiar aquilo que a gente faz. São pequenos atos que você pode fazer, que pode apoiar bastante. Um deles, o mais básico, é você entrar no site. Se todo dia você entrar no site lá, ver uma, duas, três notícias, né? Procurar coisas lá no site interessantes, matérias passadas, isso já ajuda. O fato de você entrar no site me dá uma pontuação X que eu posso vender isso para as pessoas. Eu não estou pedindo o seu dinheiro. Eu estou te explicando como a gente pode juntar dinheiro para vir uma profissionalização daquilo que você gosta de ver. Então, você entra no site ou investe lá uns 10 minutinhos do seu dia, lê uma, duas, três matérias, vê algo interessante, isso me ajuda já bastante. Outra forma de se ajudar demais é você não usar adblock. No caso do Koja no O em si, não tem problema, porque a gente não tem nenhuma matéria e nenhuma venda de propaganda que você possa bloquear. Mas quando a gente faz a live na twitch.tv barra kojagamer, o fato de quando eu mando um anúncio ou quando a Twitch manda um anúncio, uma propaganda, o fato de você ter um adblock e você não ver essa propaganda, eu estou deixando de gerar uma renda que pode ser revertida para o site. As pessoas sabem, já viram lá em live que eu mostro, a gente ganha centavos de dólar por mês. Não chega a um dólar. Nesse tempo que a gente está com a opção de mandar monetização, mandar uma propaganda para as pessoas, eu acho que se teve um mês ou dois meses que a gente passou de um dólar foi demais. Isso aí já tem mais de oito ou nove meses. Enfim, essa é uma segunda forma de você ajudar. Qual é a outra forma de você ajudar? Você curtindo e compartilhando coisas que a gente posta no Facebook, curtindo e compartilhando vídeo. O fato de você curtir e compartilhar um vídeo não quer dizer que vai sair um dinheiro do seu bolso, pelo contrário. Você ajuda, não só eu, mas qualquer gerador de conteúdo do YouTube, porque você vai estar vendo a visualização, dando uma visualização e parte dessa visualização, o dinheiro que é ínfimo, é muito pequeno, é gerado para o pessoal do YouTube. Eu também no YouTube não ganhei mais do que centavos desde o momento que já vai fazer, já fez um ano que eu entrei na parceria da Broadband TV, que é a network que hoje está por trás aí do Coja no Ouro, o canal do YouTube. De qualquer maneira, não digo que é necessário, mas o apoio que o pessoal que está assistindo dá para um gerador de conteúdo é muito importante. Então, antes de você entrar com um dinheiro propriamente dito, você pode fazer todas essas outras opções que eu estou dando aí. Se você gosta muito do conteúdo e quer ajudar, aí sim você entra com o dinheiro. Hoje ainda, o Coja no Ouro, o Coja Gamer, não está arrecadando nenhuma forma de dinheiro, Patreon ou qualquer que seja. Mas isso, com certeza, no futuro, vai vir a acontecer se eu quero tornar isso algo mais profissional, se eu quero me profissionalizar nisso. Então, talvez mais para frente, ver a opção de estar me dedicando 100% a não só o canal, mas aos sites e tentando gerar um dinheiro com isso para poder manter não só eu, mas a minha família. De qualquer forma, se você gosta do que eu faço ou você não gosta do que eu faço, mas você gosta de... Eu vou falar aqui em algum gerador de conteúdo de WoW, tá? Sem descrença, discrepância, qualquer coisa. Se você gosta do O Girl, se você gosta do Paladino do Cerrado, se você gosta do O Cone, se você gosta do Shift & Durocar, que é o Bruno Gouveia, se você gosta do Marcellus Gamer, se você gosta do Fabianos, se você gosta do PVP Lab, se você gosta, sei lá, de qualquer outro gerador de conteúdo, não só de World of Warcraft, mas que faça algo para você, para você se entreter e se divertir ou te ajude de alguma forma, ajude o cara. Compartilhe o vídeo, entre no site, alguns desses geradores têm Patreon, eu particularmente ajudo dois geradores de conteúdo, um de World of Warcraft e um outro de conteúdos genéricos. Um eu ajudo com 3 dólares no Patreon, outro eu ajudo com 2 dólares, porque são os mínimos e é aquilo que eu posso ajudar. Já em algumas lives de outros geradores de conteúdo, já doei dinheiro para incentivar, para ser, para mostrar que eu acho que é por aí, porque eu acredito uma coisa que o Rafael Nepô fala bastante, né? É só você dar com amor e com respeito que aquilo volta para você. Então Nepô, porra, obrigado por lembrar dessas coisas, sempre é muito bom. E é mais ou menos isso que eu quero falar. Eu estou meio desanimado, sim, mas estou fazendo um vídeo, isso daqui a pouco passa, provavelmente é por causa do tempo, não é por causa de pessoas não apoiarem ou não seguirem ou não fazerem as coisas, eu acho que isso vem com o tempo. O Aegis fala bastante disso. Pô, já fica tranquilo que o que é nosso, como ele faz parte do site, está guardado. E eu acho que está guardado mesmo. De qualquer maneira, queria pedir aí para você mais atenção, dar mais atenção para aquela pessoa que gera um conteúdo que você gosta, ajude a pessoa. Entre no site, compartilhe o vídeo, entre no Facebook, dá um like, compartilhe a postagem. Não usa a TheBlock quando você for ver um vídeo dessa pessoa que você gosta, ou for ver a live. Se você tiver oportunidade de ajudar financeiramente, ajude. Às vezes tem muita gente que fala, ah, eu queria pagar a Twitch, a mensalidade da Twitch lá, que parte é revertida para a pessoa que está streamando. Cara, o dólar está muito caro e o que eu aconselho, se você quer fazer isso, é você doar R$5 para a pessoa. Eu acho que é muito mais produtivo, você doa todo mês. A hora que o dólar baixar, você assina a Twitch. Ou não, se você tem condições, assina a Twitch. Ajuda o pessoal para ser ajudado. Vamos unir todo mundo numa única força para todo mundo gerar um conteúdo legal, ganhar um dinheirinho aí. Não precisa ficar rico, mas ajudar. O dinheiro que entrar no O, Coja no O e no Coja Gamer vai ser revertido para vocês, não tenham dúvidas. Vai melhorar o site, vai trazer prêmios, vai trazer anunciantes, vai gerar coisas que vão fazer vocês ficarem felizes com tudo isso. Eu não vou me estender mais, tem outras coisas que eu quero falar, vai ter um outro vlog, um blog, sei lá, que eu vou falar sobre isso, de um projeto que eu estou entrando aí com alguns outros geradores de conteúdo, mas isso aí fica para um próximo vlog. Valeu? Gostou? Dá um curtir, compartilha. Se você também não quiser curtir e compartilhar, não tem problema. Não fico chateado nem triste com isso. Quer deixar uma crítica construtiva? Escreve aí embaixo uma crítica. Gosto muito de ler, debater. Beleza? Entra aí, coja no o.com.br. Entra aí, cojagamer.com.br. Acesse nosso site no Facebook, nosso site físico mesmo. Acompanhe as nossas lives. Obrigado. Até um próximo vlog. Tchau.